Com a palavra o senador Aloysio Nunes. Meu prezado amigo, presidente José Maranhão, eu quero lhe dizer que foi, para mim, uma grande honra integrar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado durante a sua presidência. Eu, depois da palavra do mais jovem, vem agora a palavra de um dos mais idosos da nossa comissão. Eu acompanho a vida pública e participo dela há muitos anos, meu caro senador José Maranhão. E, por isso, tenho de V. Exª a informação de quem acompanhou muito de perto a sua trajetória política, antes de conhecê-lo pessoalmente, ter tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente. V. Exª tem uma longa vida pública, marcada pela coragem, pela coerência nos princípios, pela luta denodada pela democracia, pela altivez com que enfrentou as perseguições do regime ditatorial, pelo espírito público e a qualidade das suas administrações. Enfim, o senhor é um dos grandes homens públicos do nosso país e foi uma honra ter servido aqui na comissão, sob a sua presidência. E, seguramente, são essas qualidades, e que o senhor fez prova ao longo de tantos anos, é que garantiram o brilhante desempenho nessa presidência, que é saudado unanimemente por todos nós. V. Exª conseguiu, nessa comissão, que é, sem dúvida nenhuma, mais importante do Senado, criar um clima de colaboração entre todos nós. Colaboração em que pesem as nossas divergências partidárias, em que pesem os nossos enfrentamentos políticos. Não houve nenhum momento durante a sua presidência em que a sua autoridade foi contestada. Não é isto? Em nenhum momento o presidente José Maranhão foi acoimado de ter se desviado do estrito cumprimento do regimento interno e do regimento da nossa comissão. Em nenhum momento. Você ainda se comportou com temperança, com equanimidade e com objetividade para conduzir a comissão, focada nas matérias mais importantes que são submetidas à sua análise. Por isso, o senhor termina a sua gestão com uma estima imoderada de todos nós, de todos nós, especialmente minha, que fui tantas vezes distinguido pela benevolência com que V. Exª me tratou ao longo desses dois anos. A qualidade do trabalho da nossa comissão sob a sua presidência me faz lamentar que algumas matérias importantes que são levadas ao plenário não tenham passado ou tenham sido previamente submetidas ao nosso CRIVO. Se nós tivéssemos tido, por exemplo, a ocasião de nos debruçarmos sobre questões juridicamente delicadas, como o projeto de lei sobre abuso de autoridade, por exemplo, que nós seguramente teríamos condições de chegar ao plenário com visões muito, digamos assim, se não harmonizadas, pelo menos compreendendo perfeitamente quais são os pontos polêmicos e podendo tomar posição com maior conhecimento de causa. Outra matéria, por exemplo, outra que também poderá ser levada ao plenário ainda hoje, o projeto de lei que disciplina, que legaliza os jogos de azar no Brasil. matéria espinhosíssima. O direito brasileiro passou por várias fases de permissão, de ilegalidade, de permissão parcial, ilegalidade total. Há problemas delicados de controle, de fiscalização, de competências. Se tivesse passado pela nossa comissão, seguramente ela teria tido um outro tratamento, um outro rumo. Ainda há pouco, o projeto de lei a respeito da securitização da dívida, que chegou ao plenário todo cheio de pontas, que não puderam ser amarradas de modo que podiam votar. Enfim, senhor presidente, os exemplos são os mais abundantes. E eu sei que, vossa Excelência, além de tudo, defendeu com unhas e dentes a competência da nossa comissão. Vossa Excelência, mais de uma vez, se colocou contra esta prática que, infelizmente, cria um certo bypass para evitar o pronunciamento da Comissão de Constituição de Justiça no Senado. Com denodo, com coragem, vossa Excelência defendeu a competência do órgão que preside. Mais uma razão pela qual, vossa Excelência, encerra o seu mandato, coberto de todos os elogios e a merecida estima de todos nós. Muito obrigado.